Oi amorzinho da minha vida, ai que saudade que eu acabei de conversar com vocês Eu ainda não posso falar muito, inclusive essa noite foi uma noite muito difícil pra mim Com muita tosse e com muita dor aqui, mas Deus sentindo misericórdia, Deus tem que cuidar Me senti aqui na obrigação, gente acabei de acordar real, acabei de tomar meu café, meu café aqui ó Senti aqui na obrigação, na consideração que eu tenho por vocês Eu vim falar um pouco do que está acontecendo comigo, porque eu vi que vocês estão muito preocupadas Muito preocupadas mesmo, me assustei muito lá no Instagram E aqui, sempre perguntando o que está acontecendo comigo, eu falei, pelo amor de Deus, fala o que está acontecendo E eu sei que são pessoas que querem saber, mas por preocupação, porque gostam de mim, por carinho Eu já falei que eu sou muito privilegiada essa semana inteira Eu tenho agradecido vocês pelo carinho que eu tenho recebido E sim, minha amiga, sim Meu cabelo como é que está caindo? Gente, meu cabelo está caindo muito Eu peguei a Covid Como sintomas leves Graças a Deus Foi os sintomas leves Graças a Deus, assim, né? Porque o leve pra mim já é pesado Olha, gente, sinceramente O pesado, eu não quero nem ver, nem saber como é que é Porque o leve pra mim já está sendo pesado, sabe? E agora é se cuidar, né, gente? É uma doença que machuca muito É um vírus, assim, que veio pra realmente acabar com o nosso corpo Com as nossas forças, que a gente fica totalmente sem força Mas Deus tem cuidado Deus tem tido misericórdia Só de eu estar em casa Pra mim já é uma grande vitória Porque o que eu vi no hospital Minha amiga Amiga de Deus Como as pessoas estão sofrendo com isso, sabe? Eu só sabia orar Pelas aquelas pessoas no hospital, sabe? Eu estava ruim lá no hospital E eu só sabia orar pelas aquelas pessoas que estavam pior que eu E vou deixar pra vocês Como tudo aconteceu Vou deixar um vídeo aqui do lado Eu fui no dia... Aí numa quinta pra sexta Vou deixar a data aqui que eu não lembro agora Eu comecei a sentir muita febre Vocês lembram que eu postei no Instagram? A febre E muita febre e muito dor nas minhas costas Foi os dois primeiros sintomas que eu senti Que foi muita noite E até pedi pro Janta fazer uma massagem nas minhas costas Que eu estava doendo Uma dor assim que eu nunca tinha sentido, sabe? Não é uma dor muscular É uma dor esquisita Na sexta-feira eu já fui na farmácia Eu fiz na farmácia o teste do cotonete Porque eu já estava me sentindo muito mal Eu já tinha acordado mal Só que eu não estava com tosse Não estava com dor de garganta Só estava com dor nas costas Dor de cabeça E com febre, né? A febre estava indo e voltando Mas só, gente Só isso que eu estava sentindo Só isso Mais nada E eu estava comendo normal Estava almoçando Comei café Todos esses dias eu tenho comido bem Não perdi o meu apetite Tenho comido normal Graças a Deus Porque a gente tem que se alimentar, né? Pega um pouquinho Tá cansei Assim que saiu Sai na hora o teste, né? Ele é um pouquinho carinho Mas vale a pena fazer na farmácia, gente Porque no hospital É só depois de 4, 5 dias Que saiu o resultado E até lá, amiga Você já piorou Entendeu? Você já piorou Até sair o resultado Meu esposo mesmo Meu esposo fez Saiu o resultado Depois de 5 dias Glória a Deus Que deu o negativo dele Mas pensa Se ele tivesse esperado 5 dias Se ele é doente Ó Depois que eu fiz o teste Depois de 5 dias Eu estava super mal Super mal Então assim Imagina eu tivesse esperado Para tomar o remédio Depois de 5 dias Esperando o resultado Então assim Se você está com sintomas É um pouco caro É um pouco caro Mas vale a pena Sabe? Pela sua saúde Para você cuidar Quanto antes Cuidar melhor Aí eu fui na farmácia Fiz Deu positivo No mesmo dia Eu fui para o hospital Mas na bem dizer Na mesma hora Eu saí da farmácia Vim em casa Troquei de roupa E fui para o hospital E lá eles viram, né? Mediram a minha saturação Me viram tudo E falaram que Tinha tudo para o vírus Reagir bem no meu corpo Eu podia tratar em casa Que eu dei glória a Deus também Porque o hospital Para mim não dá Gente, é muito sofrimento Sabe? Ficar vendo aquilo Vendo aquelas pessoas Tudo sofrendo Eu não tenho psicológico Para essas coisas E vim para casa E aqui estou me cuidando Hoje já estou indo Para o nono dia Nono dia de cuidados Mas eu tenho Só agradecer a Deus Porque Deus tem cuidado de mim Não foi fácil Não está sendo fácil Tenho passado noites em claro Tenho passado Às vezes a tarde Durante o dia Eu não tenho forças Para nada Para nada Para nada Gente, para nada Só quero ficar deitada Sabe? O corpo ele pede repouso Eu sou uma pessoa Muito agitada, né? Vocês sabem Eu quero estar sempre Fazendo as coisas Sempre Mas o corpo Mas o corpo não adianta Gente, o corpo fala Não, você vai repousar Por isso que eu fiquei Esse dia sem trazer Conteúdo, né? De vídeo, né? Eu estou sempre alertando Vocês aqui nas comunidades Não está tudo bem Agradecendo vocês Mas o conteúdo no canal Mesmo não estava trazendo Porque tem que ficar Falando muito Eu estou teimosa aqui Não era para estar falando não Enfim Mas O motivo do meu No meu Desse vídeo É principalmente Para alertar vocês A se cuidarem Para vocês que eu não me cuidei Me cuidei Eu me cuido sempre Desde sempre Desde quando esse vírus Está por aí Eu fui pegar agora Porque a gente sempre se cuida Mas a gente precisa Na farmácia Precisa ir no mercado Precisa fazer as correrias da vida Para dar conta Está uma coisa tão séria Esse lance de pegar o vírus Vira uma coisa meio que inevitável Você não sabe mais Né? Esse ano ele está vindo Está vindo com mais força E cara Está com todo mundo A gente se cuidando Eu me cuidando Eu acabei pegando Entendeu? Então assim É uma coisa que está muito Quase inevitável Mas assim O que eu digo para vocês É geralmente Se você ficar na casinha de vocês Eu sei que muitos de vocês Precisam levar o alimento Para dentro de casa Precisam trabalhar Né? Eu entendo isso Mas Nossa Eu só tenho pedido a Deus Todos os dias Para guardar vocês Para guardar minha família Sabe? Minha família quase inteira Pegou essa doença Esse vírus E eu tenho pedido a Deus Para guardar o pior Sabe? Porque eu acho que Enquanto a gente está em casa É Deus tendo misericórdia Não é verdade? Enquanto a gente está em casa Se recuperando em casa Se cuidando em casa É pura misericórdia Gente Porque para mim Os sintomas leves Já é uma judiação Com o corpo humano Os sintomas pesados É óbito Só se Deus não quiser mesmo Porque é uma coisa Tão assim Forte Eu não consigo explicar Para vocês E olha que eu não sou De ficar com mimimi Com doença não Eu doente Fia Faço tudo em casa Mas essa Me derrubou Essa me derrubou E meu cabelo Olha aqui O buraco que fez No meu cabelo Fez um buraco aqui Ele caiu Olha aqui É muitas medicações Né? E olha aqui O buraco que fez Na minha cabeça Caiu todo O meu cabelo Aqui na frente Já Tá vendo que tem um buraco Aqui ó Ó Tá tampando, né? Fez um buraco Eu até postei lá No Instagram Que fez um buraco É É muitos medicamentos Pesados E Tá tendo muita queda O meu cabelo Muita queda Mas assim Amém Sou grata a Deus Porque Eu não vivi o pior, né? Graças a Deus Ainda não vivi o pior Tô comendo Me alimentando Não tô sentindo gosto Não tô sentindo cheiro Né? Os meus sintomas São dor nas costas Não tô sentindo gosto Não tô sentindo cheiro É Muita dor de cabeça Ontem à noite De ontem pra hoje Que eu tive um pouco de tosse Na madrugada Fui dormir super tarde E uma dor aqui Mas eu tô aqui ó Cadê? Ó Só medindo saturação Porque o médico Tive que comprar isso daqui Gente O negócio é caro Eu penso no negócio caro Esse daqui ó Comprei Eu não, né? Meu pai que comprou pra mim De lá Meu pai lá no interior Foi e comprou esse negócio pra mim E vários remédios Vou mostrar pra vocês Mas assim Tô viva Né? Tô viva pra alertar Vocês a se cuidarem Eu tô orando muito por vocês Pra que Deus venha Guardar vocês A família de vocês Esse negócio horrível Tenho orado sim E obrigada gente Nossa Do fundo do meu coração Muito obrigada Pelas orações Deus tem recebido A oração de vocês Porque Não é fácil não Não é fácil Então eu quero agradecer O carinho Vocês tem muito carinho Por mim Então eu sou grata Também por isso Obrigada pelo carinho Pela atenção Pela preocupação Tá bom? Tá tudo bem Eu tenho aí mais uma semaninha Pra ficar nesse quarto São 14 dias, né? Se eu não me engano Já se passaram Eu estou indo pro nono dia Mas vai dar tudo certo Na hora de Jesus Dando pra eu vir aqui Gravar pra vocês Eu venho, tá? Hoje foi mais um parecer Mesmo que tá acontecendo Mas pra falar pra vocês Que tá tudo bem, tá? Tô doentinha? Tô Mas tô bem Pela graça de Deus Tô dando tudo certo Só se cuidar Tomar os remédios certinho Que a gente vai fazer a nossa parte Deus faz a dele Não é verdade? Então é isso, tá? Eu tenho na sala Meu café Olha só que lindo As crianças não estão em casa Quando eu senti os sintomas As crianças já não estavam em casa Já tinham 5 dias Que elas estavam na casa da minha mãe Que assim que começou o recesso escolar Elas foram pra lá Pra ficar uma semana Acabou que continuou lá, né? Então quem tá cuidando de mim em casa É o Jonathan E graças a Deus, né? Que elas não estão em casa Porque pra poupar as crianças disso Porque é uma... É uma... Uma doença muito malvada, sabe? Uma doença muito... Que judia muito, né? Se judia da gente Imagina das crianças Então é isso, mores É... Eu vou tomar meus remédios agora Vou mostrar pra vocês O que que eu tô tomando Mas eu não vou mostrar à frente, tá? Olha, gente Tenho tomado tudo isso de remédio Meu estômago foi pro saco Tive muita dor de estômago Vomitei muito Por conta desse tanto de remédio Fora xaropes, né? E... Nossa, esse remédio me detonou Esse remédio aqui Detonou meu estômago Horrível, mas tem que tomar, né? Aí tem esse negócio aqui, né? De medir a saturação Esse daqui eu também usei essa madrugada Porque eu tava com muita volta de ar E... O termômetro, né? Pra tá medindo Caso eu tenha febre Porque eu tô tendo febre às vezes, né? Esse daqui eu tomei à noite Eu tô sozinha em casa, viu, gente? Por isso que eu tô aqui na cozinha Esse daqui eu tomei à noite É... Porque eu tava com muita dor de estômago Só consegui dormir com ele, gente Os de pirona, né? Que não pode faltar Tem que ter de pirona Por causa da minha febre E esse xarope aqui Tá sendo muito bom, gente Ele vende na feira Tenho tomado ele Eu tô vendo Pra limpar os pulmões Pneumonia Bronquite Doce, então Tenho tomado ele Na verdade a gente sempre tomou aqui em casa A gente sempre tomou ele em casa E ele é muito bom O xarope da vovó Então é só remédio, né, amiga? Só remédio Eu me alimentado bem Graças a Deus eu não perdi meu apetite, né? E eu tenho me alimentado bem Eu tenho comido bem Eu tenho bebido bastante água Água de coco Soro Soro Tudo isso, gente É a coisa mais horrível Soro Mas tem que tomar, né? Eu vou tomar um banho agora E vou fazer uma rotina facial Eu tenho feito todo dia Todo dia, gente Mas eu suei tanto essa noite Que eu preciso tomar um banho agora E vou Passar um creminho aqui com vocês A gente vai finalizar o vídeo, tá bom? Só pra mostrar pra vocês O tanto de cabelo Que tá caindo Olha, gente Olha aqui, ó Tudo tem cabelo Tudo tem cabelo Me apelar pelo esse quarto Acabei de sair do banho, amores Tava tomando banho E lembrei Que eu também tive Por conta dos remédios Mas também foi só um dia Só que foi ontem Bastante diarreia Por conta dos remédios, né? Isso aí é com o passo A gente tinha o cabelo Que tá caindo muito Então tá com dó De ficar puxando assim Aqui, ó Olha como cai Eu ia lavar ele hoje Mas eu tô sem força, sabe? Pra lavar o cabelo ainda Eu já falava semana que vem Acho que o cabelo tá melhor Aí eu lavo semana que vem Vou fazer uma rotinazinha aqui Cadê meu algodão? Então, mas Eu tô bem, tá, gente? Na medida, né? Tô me cuidando Porque Os sintomas vêm Aí a gente tem que se cuidar, né? A minha parte Tô fazendo, Deus sabe Tô me cuidando Tô me alimentando Bebendo bastante água Não bastante Mas tô bebendo água Eu tinha que tá bebendo mais água Mas tô bebendo bastante líquido, né? Água de coco também Tô me cuidando bastante Água de coco Me alimentado Porque eu tenho que se alimentar Não tô sentindo gosto Tô sentindo cheiro, mas Tem que comer, né? Mesmo assim E eu tô Eu só vim aqui mesmo Hoje gravar Porque eu Eu vi que eu acordei melhor Eu acordei mais disposta Hoje, sabe? E depois de banho Eu fico mais disposta ainda Tanto que eu tô tomando Uns três banhos no dia Porque eu sinto que o meu corpo Responde melhor, sabe? Depois que eu tomo um banho Não sei Parece que acorda o corpo, né? Eu tomo um banho morno E eu fico mais disposta É por isso que eu falei Vou gravar rapidinho pra elas É... Mas é isso Eu fico mais pra agradecer vocês Mesmo pela preocupação A gente sabe quando é sincero, né? A gente sabe quando vem o coração Quando as pessoas realmente Estão preocupadas com a gente Porque gostam da gente E não tão perguntando Pra só querer saber, né? Elas tão perguntando Porque Se preocupa Sente falta, né? Sente falta Tá com saudade De ouvir minha voz Gritando nesse quarto Eu também tô com saudade De gravar De gravar como eu gravo Mas em nome de Jesus Vai tudo certo E em breve Estaremos com nossas gritarias De volta aqui Nesse quarto Tô usando minha rotina De sempre Da manhã Obrigada pelas orações Tenho recebido Muitas mensagens No meu Instagram Sua, eles estão morando Por vocês Sully Estamos fazendo Uma corrente de oração Ai, vocês são A vida mais linda do mundo A gente socar O meio da cara De cada um E eu acredito, viu? Eu acredito que vocês estão orando Sim Porque Deus tem feito Deus tem cuidado, né? Deus tem cuidado muito Esse daqui Esse daqui é o da Cronos Dia Porque não acaba nunca Esse creme também Acho que é por conta Da Esqueci Eu ia falar Filtro solar Filtro solar Tem que ficar tomando Um sol Todo dia Fica a menina D Toma sol Fico aqui na janela Bate mó sol Aqui nesse quarto Aliás, todos os quartos Aqui bate muito sol Aí eu fico na janela Aqui no final da tarde Fico aqui Tomando um solzinho Ai, gente Glória a Deus A gente tem que dar glória a Deus Pra graça A Deus Por tudo Por adorante Mas é isso, tá? Só vim aqui mesmo Pra agradecer vocês Por tudo Por tudo Por esse carinho maravilhoso Eu tenho recebido De vocês E vai dar tudo certo Já tá dando Tá? Em breve voltaremos Com as nossas gritarias Com as nossas resenhas Com as nossas bagunças Nesse canal Que faz tanta falta pra mim Sentindo muita saudade de vocês Tá bom? Beijo no coração da minha vida E até o próximo vídeo Beijo